Um ano depois de uma prisão preventiva sem denúncia, Alexandre de Moraes decide soltar um dos principais nomes da direita para as eleições municipais aqui de Santa Catarina, o grande herói Silvinei Vazquez, e fez isso logo após as convenções partidárias. Mas ainda terá que usar a tornozeleira eletrônica, teve o passaporte suspenso e perderá o seu porte de arma. Um cara que foi responsável dos maiores combates ao crime organizado no governo Bolsonaro da história desse país. Um policial exemplar por 30 anos, combatendo o crime e bandidos agora não poderá ter direito à autodefesa. E o Vazquez ficou preso por quase um ano sem denúncia, sem ter cometido o crime e com um processo legal totalmente desprezado. Na Lava Jato, criminoso, corrupto, que ficava duas semanas com uma prisão preventiva, já era um escândalo. O seu currículo como policial federal é invejável e formidável. E ainda como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele teve a oportunidade de prender milhões de reais destinados a compras de voto. Muita gente grande deve ter ficado indignado com isso. O submundo da política, do ativismo judicial e do jornalismo militante tentou tirar o brilho desse grande policial, desse herói. Mas foi um tiro no pé porque agora ele sai gigante. E seja muito bem-vindo, meu amigo. Santa Catarina te acolhe. Santa Catarina é a sua casa. Tamo junto, conta com o nosso apoio.